Trago novidades da Terra Proibida da emulação de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Desde o vídeo que eu postei falando pra vocês como não fazer pra jogar esse jogo, eu tive bastante repercussão, bastante gente vindo perguntar sobre alguns problemas, alguns bugs, crashes e etc. Algumas coisas eu ainda não sei resolver. Quando eu venho me perguntar, eu digo, cara, eu não tive esses problemas, então eu não tenho como descobrir como corrigir eles. Como algumas pessoas que tem crash no início do jogo, depois que passa a cutscene de abertura, etc. Mas algumas outras coisas eu tenho a solução, inclusive pros 60 FPS em geral. Vai ser um vídeo rápido, não tem muito segredo. Basicamente o que vocês vão ter que fazer é baixar mods novos. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero esclarecer uma coisa, que algumas pessoas têm reportado que o link que eu não disponibilizei pra vocês naquele vídeo, ele ficou offline, que tá indisponível, que atingiu o número de usuários limite. Pessoal, eu peço pra vocês que vocês tenham paciência, porque o vídeo teve uma repercussão que chamou bastante atenção das pessoas. Com isso, bastante gente acaba tentando acessar a pasta. Ela não tá indisponível, ainda tá funcionando. Mas existe um limite de tráfego pra parada, então vocês vão ter que ter uma paciência aí. Vai tentando até uma hora que vai dar certo. Então é o seguinte, nesse vídeo aqui eu não vou falar de nada que não seja permitido. Estou falando do emulador, de mods do emulador e arquivos relacionados a isso. Não tô disponibilizando o jogo de verdade, não tô fazendo nada que não devia dessa vez. Então dessa vez eu vou deixar ainda o código do Base64, só pra segurança do vídeo, pra que ele não seja derrubado mesmo, mas não tem nada de errado com os arquivos. Pra você que não entendeu como faz pra ir no Base64 e usar o código, nesse vídeo eu posso ensinar. Você pega o código da descrição, procura no Google, Base64, tudo junto. Entra no primeiro site, cola o código ali e ele vai te dar o link pro download desses arquivos desse vídeo aqui. São dois arquivos que eu vou disponibilizar pra vocês nesse vídeo. O primeiro é uma pasta mod, onde tem todos os mods que vocês vão pôr no jogo ali pra garantir o negócio. São os mods mais úteis que eu encontrei pra fazer o jogo funcionar. Eu já vou explicar pra vocês o que tem ali naquela pasta. E o outro arquivo é um arquivo compactado com uma coletânea de mods. Lá dentro tem várias coisas relacionadas a modificações gráficas e dentro da engine do jogo, mas também tem alguns cheats, como durabilidade infinita das armas e etc. Cada um com seus problemas, quer usar cheat, usa. Eu tô disponibilizando um pack aí pra vocês mexerem no jogo de vocês como preferirem. Também tem mods que alteram a resolução, a escala das sombras, etc. Um monte de coisa que pode melhorar a sua performance no jogo. Aconselho baixar e dar uma olhada nos arquivos que tem lá dentro pra vocês darem uma olhada. Então é o seguinte, essa pasta de mods, vocês vão fazer como pra instalar ela? Do mesmo jeito que os mods antigos. Você abre o teu Yuzu, clica com o botão direito no jogo ali e vai na pasta de mods. Lá dentro, se você quiser, pode excluir todas as pastas que tem lá, se você tiver com os arquivos no meu tutorial. Pode excluir todos os arquivos e colocar esses novos aí. Só jogar tudo lá dentro e ele já vai habilitar tudo dentro do jogo. Mas é importante, coloquei fixes pra 60fps e coloquei um mod tanto pra 30 quanto pra 60fps. Dependendo do seu PC, recomendo que você escolha um deles ali, não deixe os dois marcados que vai dar problema. Então tá, nessa pasta o que você tem? Começando de baixo pra cima, a gente tem primeiro a tradução PTBR versão 2.0, né? Que tem algumas correções aí no design dela, que tinha muito texto saindo pra fora da caixa de diálogo, etc. Ainda tem muito problema, ainda tem uma tradução muito duvidosa, mas pra galera que não entende nada de inglês e prefere não jogar em espanhol, é uma alternativa muito útil. Eu tô usando nas minhas lives, pra questão de livestream ajuda bastante. E aí tem uma sequência de quatro mods ali que desabilitam coisas, funções dentro do jogo. Coisas que o emulador já pode fazer coisa parecida, mas o jogo tem algumas funções de desabilitar algumas qualidades gráficas quando ele identifica que o fps tá caindo. Porém, isso não funciona tão bem no jogo e pra mim a performance melhorou quando eu habilitei esses mods que desabilitam essas funções do jogo. E aí a gente tem quatro mods ali com o título Combo no início. O primeiro é Visual Fixes. Ele corrige várias coisas visuais, alguns glitches de textura, etc. que acontecem no jogo quando você tá jogando. Ele se chama um Combo porque é uma coletânea de mods em um só. Então todos os Visual Fixes lançados até agora estão nesse mod aí. E aí a gente tem esse outro Light Pack and Unlimited FPS. Esse aqui eu não entendi muito bem o que ele faz, mas ele me deu uma performance um pouquinho, tipo uns 2 fps a mais. Então eu coloquei ele no pack porque não me atrapalhou e me ajudou um pouquinho. E aí os dois de cima são o de 30 fps e o de 60 fps. Porém, ele vem junto com o Dynamic FPS e esse Dynamic FPS que consertou tudo o negócio. Por quê? O 60 fps era utilizável, mas ele dropava muito frame. Ele continua dropando frame pra uns 45 fps aí de vez em quando. Mas quando ele dropava, o jogo ficava em câmera lenta. E o fps dinâmico conserta isso. Ele permite que o jogo drope frames quando precisar, mas sem mexer na velocidade da emulação. Então agora o 60 fps é utilizável. Ele vai dropar frame, mas você vai poder jogar tranquilamente como qualquer outro jogo que dropa frame. Porque a gente tá em 2023, não tem um jogo que não dropa frame hoje em dia. E o mesmo vale pra versão 30 fps. Se dropar frame abaixo de 30, você não vai ter slow motion. E os dois últimos de cima são fixes relacionados ao mod de 60 fps. O mais de cima, ele conserta a tela preta que fica quando você vai trocar de arma, trocar de arco, selecionar algum dos poderes do Link. Ao invés da tela ficar desfocada no fundo, ela fica completamente preta. É um bug do mod de 60 fps. Esse mod aqui corrige. E o outro é o das cutscenes em 60 fps. Esse é o maior mod que tem aqui. Se você ver o tamanho dos arquivos, esse mod sozinho tem 2 gigas. O resto é tudo bem pequenininho. Mas esse mod tem 2 gigas pelo seguinte motivo. Alguém pegou todos os vídeos presentes dentro do jogo. Colocou no editor de vídeo e fez interpolação de frame pra que eles fiquem em 60 fps. Interpolação de frame é o seguinte, você pega um vídeo de 30 fps e dobra o número de fps deles, criando frames fantasmas entre eles. Então agora os vídeos ficam em 60 fps, não acelerando mais quando você tá jogando em 60 fps. Que era um problema que bastante gente tava tendo com esse mod de 60 fps. As cutscenes ficavam aceleradas, agora não ficam mais, ficam no tempo direitinho. Certo? Então era isso, eu queria trazer esse update pra vocês. Por enquanto foram essas coisas que eu descobri como corrigir, que eu encontrei a solução por aí. E se sair mais alguma coisa, se eu descobrir mais alguma coisa sobre os crashes e etc no emulador de vocês, eu descubro. Mais um adendo muito importante, você não precisa mais usar a versão Early Access do Yuzu. Galera do Yuzu no site oficial deles mesmo tá lançando update todos os dias, literalmente todos os dias updates do emulador com melhorias. Então a versão que já tá no site oficial já tá bem estável pra jogar o jogo, é a que eu tô usando todos os dias nas minhas lives. Tá certo gente? Então é isso, um abraço pra vocês, tamo junto, a gente se vê na próxima. Então se tiver mais update eu trago, enquanto isso a gente vai se vendo nas lives, vai se vendo em outros vídeos aqui do canal. E eu agradeço muito vocês que vieram pelos tutoriais, que vieram acompanhar e tão gostando do meu trabalho aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo apoio, a gente se vê na próxima. Um beijo, tamo junto, é nóis e tchau! Tchau!